E aí pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui em mais uma coluna aqui na Rádio Cidade. Olha só, o assunto de hoje é WhatsApp, que pretende implantar uma função para permitir o famoso online e offline dentro da plataforma. Mas como que isso vai funcionar? Como que essa função tão esperada dentro do aplicativo de mensagens mais famoso do mundo vai funcionar? A gente sabe que o WhatsApp hoje não possui nenhuma função ali para você ficar offline ou invisível. Você fica online, mas vê as outras pessoas online ali. Tal qual acontecia antigamente, por exemplo, no MSN Messenger, que era o aplicativo de mensagens para computador e que permitia que a gente ficasse offline de uma vez, entrasse no MSN e saísse na hora que bem desejasse ou ficasse invisível. Você via as outras pessoas online, mas você não ficava propriamente dizendo ali online. Você ficava nas encolhas ali debaixo dos panos, como diz o Matuto. Pois bem, o WhatsApp estaria então testando, e inclusive esse assunto não é novo, né? Ele já vem sendo discutido mais ou menos desde o fim de 2021, quando alguns programadores encontraram versões beta do WhatsApp para Android testando funções ali de online e também de offline. Só que como é que vai acontecer isso? Hoje, a gente consegue definir o visto por último, né? Quem pode ver o nosso visto por último, que é aquela função para mostrar qual foi a última vez que você acessou o WhatsApp, né? Você consegue definir ali quem pode visualizar essa função dentro do aplicativo, né? Quem pode ver, as pessoas que podem ver quando você entrou por último, né? Contatos, você pode definir por contatos, por ninguém, somente amigos, pessoas específicas, né? Ou então, deixar desativado. Quando você deixa o seu visto por último desativado, você automaticamente não consegue visualizar o visto por último de ninguém. Você apenas consegue ver o status online da pessoa, né? E pronto, você não consegue visualizar quando que ela visualizou por último ali. E a função de online no WhatsApp funcionaria da mesma forma. Então, você poderia definir ali quem pode me ver online. E aí você pode colocar ninguém, né? Contatos, pessoas específicas, da mesma forma que o visto por último. De acordo com as imagens vazadas aí na internet dessa função sendo testada, A função de online ficaria pré-ativada da mesma forma como o visto por último. Então, se eu não consigo, se eu não quero mostrar o meu visto por último para as pessoas, eu também não vou conseguir visualizar o online delas, né? Se eu pré-definir ali que eu não quero que as pessoas vejam o meu online, eu também não vou conseguir visualizar o online das outras pessoas, né? É uma função aí um pouquinho polêmica, né? Já que a gente queria ficar, na verdade, era invisível. A gente queria poder visualizar quem estava ali online, Porém, sem, propriamente dizendo, abrir o aplicativo. Ou então mesmo, para ser mais radical, uma função de online e offline mesmo. Que você poderia, então, definir um horário para abrir o aplicativo. Quando você abrir, se você estava ali online disponível. E quando não, o aplicativo fecha, ninguém consegue te mandar mensagem. Só quando você abrir novamente, é que você vê, então, as mensagens que chegaram até você. Essa seria uma função mais útil dentro do aplicativo de mensagens, né? Inclusive, nem o Telegram tem isso. Nem o Telegram tem essa função ainda aí de online e offline. Porém, a gente espera que nos próximos meses o WhatsApp possa, então, fazer o anúncio aí dessa função de online e offline. No geral aí, para todo mundo poder utilizar, né? Já que esses recursos que estão em teste, A maioria deles não toma vida, né? Somente é ali testado em um grupo de pessoas e tal. E aí, nem todo teste, nem toda função que é divulgada, que está sendo testada, ganha vida. Mas, como essa é uma função esperada por bastante gente, é de se esperar que a função ganhe vida e todo mundo possa, então, utilizar o recurso de online e offline. Essa foi a minha coluna de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, a gente retorna. E eu quero saber de vocês aí do estúdio, como é que vocês deixam visto por último de vocês. Ativado? Desativado? E se uma função online seria bom ou não. Eu quero saber de tudo aí de vocês aí do estúdio e também de casa. Um abraço e até a próxima coluna. E aí